Vamos lá, Localiza Seminovos, são mais de 110 lojas em todo o Brasil e só cresce, uma empresa que só cresce por quê? Carros com qualidade, com procedência e preço justo. Exatamente, uma loja perto de você, entre no nosso site localizasseminovos.com.br Os modelos mais vindo do Brasil, automáticos, utilitários, tudo pronto em entrega. Tem vários modelos. Então vem ser bem atendido, vem economizar, nós viabilizamos a troca do seu usado, que aqui o seu usado vale mais. Então não compre sem passar na localiza que você vai perder dinheiro, porque quem pesquisa compra na localiza. Entrada facilitada também. Do cartão de crédito em 10 vezes, sem juros, financiamento total para você, consórcio, descontos inéditos para quem trabalha com aplicativo. Dá uma olhada nas ofertas dessa semana. Vamos lá, vamos mostrar então. Vamos começar com o Gol. Gol 1.6 2018, esse carro custa R$ 37,900. Se você trabalhar com aplicativo, vou te dar um desconto de R$ 2.000, vai ser para você por R$ 35.900. Isso para quem trabalha com aplicativo. Sim. Vamos para o Onix, esse é o mais vendido do Brasil. Onix 2018, R$ 36,900. Você vai achar esse carro por aí, R$ 2.016. Esse é R$ 2.018, pronta entrega. Que um belo preço. Dá uma olhada. Completinho. Novo carro, pô. Vamos no Ford Ka, também campeão de vendas. Ford Ka R$ 2.018, R$ 36,900, pronta entrega. Olha outra oferta para quem trabalha com aplicativo. Legal, hein? Voyage 1.6, com porta-mala. Você vai aumentar o número de corridas. Com certeza. Consegue enquadrar até em duas categorias. Voyage 1.6 2018. Nós vendemos a R$ 41,900. Mas se você trabalhar com aplicativo, vai ser para você por R$ 39,900. Boa. No carro 1.6 2018. E sedã, né? Completinho, pronta entrega. Excelente. Então, vamos olhar. Agora vamos para a Doblô. Outro carro. Esse é a Doblô Essence, 7 lugares, 2018. Também, R$ 57,900, era Essence, 7 lugares. Vamos para o Duster. Duster, 2018, completa, R$ 64,900, baixíssima quilometragem. Você escolhe até o final da placa. Puxa, isso é a vantagem, né? Hoje estamos aqui na Autumn Bongard, mas tem uma loja perto de você. São mais de 110 lojas em todo o Brasil. Liga para a gente. R$ 0,800, R$ 200,000. Vamos repetir as ofertas campeãs. Vamos. Dá uma olhada. E para quem trabalha com aplicativo, está aqui. Gol 1.6. Nós iremos a R$ 37,900. Se você trabalhar com aplicativo, você vai ter um desconto de R$ 2.000. E aí vai? Vai pagar R$ 35,900 num carro 1.6 2018. Onix. E para o campeão. Esse é o campeão. Eu gosto de fazer isso aqui. A concorrência treme, cara. Onix, é o carro mais vendido do Brasil. R$ 36,900, pronto e entrega. Você vai achar esse carro por aí? R$ 2016. Esse é R$ 2018. Escolhe até o final da placa. E o Ford de Car também campeão. R$ 36,900, 2018. Várias cores, baixista micrometragem. É, você escolhe. Escolhe. Entra no site localizasseminovos.com.br ou liga. 0800-2002. Quem pesquisa, compra da Localiza. Estamos te esperando. Uma loja pertinho de você. Aproveita. Essas condições aqui incríveis. Sábado, domingo e feriado, a loja não fecha. Domingo é domingo. 0800-2002. Quem pesquisa, compra da Localiza. Vem para cá. Estamos te esperando. Agora. BORTA BORTA